Contagem regressiva para a Expo Inter 2016. Começaram a chegar hoje os primeiros animais no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. E se o tempo é de economia nos gastos, os criadores dão exemplo. O primeiro caminhão com animais a chegar à Expo Inter viajou mais de 650 quilômetros de Uruguaiana a Esteio. Não uma, mas várias cabanhas da região juntaram seus ovinos no mesmo frete. O Carlos posou para as fotos com o carneiro da raça Texel, o primeiro a desembarcar. São as quantas cabanhas que se reunimos para vir junto. Aí viemos num caminhão só, que aí se torna menos gasto. Esta é a primeira prova pela qual passa todo animal que chega à Expo Inter. E a inspeção sanitária é definitiva. Só entram no parque animais inscritos e que apresentem os laudos dos exames específicos da espécie em dia. As guias de trânsito animal e os exames de saúde prévios são checados. Mas também as condições do animal na hora da chegada. O controle é rígido em todas as questões de sanidade animal. O mormo, nós já tínhamos a experiência o ano passado, né? Esse ano segue a mesma observação e o Estado, inclusive, houve a prorrogação do exame de validade do mormo em função do número de testes que foram feitos no Estado, garantindo, então, uma situação de segurança sanitária para todos os participantes da feira. 150 profissionais trabalham de hoje até quarta-feira, quando encerra o período de entrada dos animais. Já no parque, tem martelo e pincel para todo lado. Centenas de trabalhadores têm esta semana para finalizar os estandes da feira. A organização garante que as melhorias do parque também estarão prontas a tempo. A gente fez um lavador novo logo na entrada aqui para tirar aquela área nobre que se tinha no lavador de equinos, ali onde estão sendo montados os laboratórios. Nós estamos com o deck do boulevard também encerrando de hoje para amanhã, um deck novo. Nós fizemos uma capela, nós colocamos um depósito d'água de 50 mililitros. Enfim, várias obras foram feitas, porque a preocupação nossa é darmos condições aos animais, mas também aos visitantes, aos expositores, enfim, todos que venham à Expo Inter. No ano passado, o volume de negócios na Expo Inter foi de 1 bilhão e 700 milhões de reais. A expectativa na Expo Inter sempre é positiva. Claro que nós vivemos dentro de um cenário que hoje traz algumas preocupações do ponto de vista econômico, a situação que o país vive, o próprio Estado. Isso pode trazer algum tipo de impacto no volume de negócios, até inclusive na própria participação do público. A gente não pode desconsiderar isso. No entanto, eu diria que a Expo Inter é muito mais do que negócios. Aqui acontecem eventos de troca de experiências, de compartilhamento de informações. A Expo Inter abre os portões no sábado e vai até o dia 4 de agosto.